Olá pessoal, boa tarde a todos, sou o Diógenes, essa é a nossa análise semanal para a semana de 4 de maio de 2015 a 8 de maio de 2015. Começando o mês, antes de mais nada eu gostaria de convidar você, caso você esteja negociando em conta real, ou caso você não esteja mesmo em conta real, mas que você defina os seus objetivos para esse mês, caso você já não tenha feito isso, caso você não tenha o hábito de fazer isso, eu te recomendo que você se sente, pegue uma folha de papel branco, determine o que você espera para esse mês, e mais importante ainda, o que você vai dar em troca, o preço que você vai pagar para alcançar aquilo que você espera alcançar esse mês. Dentro do mercado isso é bastante importante, é uma prática que eu comecei a fazer há algum tempo, e tem dado muitos resultados, é muito interessante e tem me colocado cada vez mais próximo dos meus objetivos. Portanto, a minha recomendação para você é que ao final desse vídeo, sente-se, pegue uma folha de papel, determine, escreva o que você espera alcançar e fazer ao longo desse mês, logicamente pode ser relacionado ao mercado, mas você pode fazer isso também para qualquer outra área da sua vida, certo? Muito bem, se você não estiver inscrito no canal de análise, já no começo desse vídeo, no canal do YouTube, já no começo desse vídeo, eu te sugiro que você inscreva-se no canal, porque toda semana eu coloco um vídeo a respeito do mercado, eu trago uma forma bastante simples, algumas pessoas não gostam muito, principalmente aqueles que estão começando no mercado, porque as pessoas têm dificuldade de negociar com o gráfico limpo, certo? Com o gráfico sem indicadores. Então, as pessoas demoram um certo tempo para se adaptar daquele sistema cheio de setas, cheio de tanta coisa, para um gráfico totalmente limpo, claro, onde a gente possa realmente ver os detalhes. Eu falo, eu costumo dizer, e, enfim, é a verdade, os detalhes é o que faz a diferença, ok? E é importante ver os detalhes do que realmente importa. O que realmente importa? Bom, dentro do mercado, o que realmente importa é o preço, certo? Quando se trata de estar negociando dentro do mercado, o que realmente importa é o preço. Nada é mais importante do que o preço, uma vez que o preço é quem determina, o que diz para a gente, conta a história do que está realmente acontecendo. Portanto, se você está começando dentro do mercado, você utiliza RSI, estocástico, MACD, médias móveis, e seta para cima ou para baixo, ponto de privo e tanta coisa, eu sugiro que você vá gradativamente desmontando esse template. E vá deixando o seu gráfico cada vez mais limpo, ok? Porque realmente o que nos interessa, uma coisa que é comum a todas as pessoas, todos os participantes do mercado, uma coisa que é comum a todo mundo, é o preço. Você pode usar estocástico, eu não uso estocástico, você pode utilizar ponto de pivô, por exemplo, eu não uso ponto de pivô, mas existe uma coisa que é comum a nós dois, que é o preço. E é isso que realmente importa, ok? Nesse vídeo nós vamos falar, como em outros vídeos, dos principais pontos de interesse para o mercado para essa semana que está para começar, e a direção provável. Eu venho falando em alguns vídeos, inclusive se você ver vídeos, meu vídeo da semana passada, da semana retrasada, e da outra semana, desde umas 5 ou 6 semanas para trás, eu venho falando de uma possível inversão de tendência que estava para acontecer no EURSD. Por alguns motivos, para você que sabe, entende, de leitura de topos e fundos, você conseguiu acompanhar bem o que eu disse, provavelmente, através do fato de esse fundo ter sido mais alto do que esse fundo. Isso mostrou para mim, com uma certa antecedência, que o preço provavelmente inverteria a sua direção. Outro ponto é que esse nível aqui poderia ter funcionado como resistência, na verdade, deveria ter funcionado, caso o preço fosse continuar caindo, esse nível funcionaria como uma zona de resistência, e de fato não funcionou, na verdade, funcionou como suporte, o mercado rompeu, depois aqui esse nível agora funcionou como suporte, empurrando o preço para cima. Portanto, finalmente começou essa possível inversão de tendência. Se nós compararmos todo esse movimento de queda que vem acontecendo no EURSD desde maio de 2014, ou seja, tem um ano esse movimento de queda, 30 de abril, deixa eu dar uma olhada aqui, esse primeiro candle de queda foi no dia 8 de abril, ou seja, sexta-feira vai fazer um ano que o mercado deu esse primeiro candle de queda. E agora começou a inversão. Muito bem, como o mercado deu essa inversão, se nós compararmos, nós podemos esperar uma retração mais ou menos da mesma proporção. E eu particularmente acredito que é importante nós entendermos o conceito de proporcionalidade dentro do mercado. Tem um vídeo meu onde eu falo de proporcionalidade dentro do mercado. Está no YouTube, você pode procurar. Eu vou colocar o link desse vídeo aí na descrição desse vídeo aqui, para você dar uma olhada nesse vídeo de proporcionalidade, uma vez que isso pode te trazer alguns insights e pode te ajudar a entender alguns aspectos do mercado. Muito bem, o mercado iniciou esse rompimento, essa inversão de tendência. O mercado iniciou essa inversão de tendência no gráfico diário, rompendo essa zona de resistência. Aqui foi resistência, formou um topo triplo, na verdade. O mercado iniciou o rompimento, agora talvez ele dê uma retração, e a partir daqui é onde eu estou interessado em possíveis oportunidades de compra. Não estou dizendo que eu vou comprar, que eu já estou comprado, absolutamente nada disso. Estou dizendo que o meu ponto principal de interesse para essa semana é essa zona que anteriormente funcionou como uma zona de resistência e que pode agora vir a funcionar como suporte. Portanto, a direção provável para esse par, eu espero... Direção provável alta. Está muito grande essa letra aqui. Vamos colocar aqui um negócio um pouco mais discreto. Direção provável de alta e ponto de interesse é esse que está marcado em amarelo. Essa informação é algo extremamente valioso, principalmente se você negocia, faz day trade, qualquer... Enfim, qualquer que seja o seu método de negociação. Essa informação da direção de alta, que é provável direção de alta, e o ponto de interesse, enfim, eu estou te dando 80% de uma possível oportunidade. Ok? O que você precisa saber? Você precisa saber da direção, nesse caso é de alta, e você precisa saber onde provavelmente vai acontecer a oportunidade. E nesse caso, eu estou dizendo que provavelmente não é garantia, uma vez que não existe garantia, provavelmente essa oportunidade pode acontecer nesse nível que anteriormente foi uma zona de resistência. Ou seja, o que você precisa fazer? Aguardar que o preço retraia, e seja o seu sistema qual for, enfim, seja... Enfim, utilize você, o sistema que utilizar, procurar por possíveis oportunidades de compra a partir daqui. Uma vez que nós temos a direção, que é de alta, e nós temos o ponto de interesse, que é essa zona. Ok? Vamos ver o próximo par, GBPUSD. De forma muito parecida com o EURUSD, iniciou também essa inversão. Ok? Nós tivemos aqui todo um movimento de queda, o mercado rompeu esse nível que foi resistência, se aproximou bastante dessa outra resistência, é provável que quando o mercado toque aqui, talvez dê para a gente alguma possível negociação, seja pelo rompimento ou pela retração desse nível. De qualquer forma, a direção provável para o GBPUSD, eu também acredito que será de alta. Ok? Uma vez que o mercado iniciou o rompimento de uma resistência, e agora, ponto de interesse, exatamente onde o preço está agora, ou mais especificamente, 1,5150, que é o número redondo, é uma confluência de fatores bastante importante com relação a esse nível. Portanto, onde o preço está agora, onde fechou na sexta-feira, é um nível bastante importante, e é o meu ponto principal de interesse para o GBPUSD ao longo dessa semana. Pode ser que a partir daí, dê para a gente possíveis oportunidades de compra. Certo? De forma, enfim, um cenário alternativo, caso aconteça o rompimento desse nível, que aqui foi resistência, e aqui pode funcionar como suporte, se o mercado continuar caindo, bom, nós temos outros níveis de resistência, mas aí já temos, enfim, a direção de alta já entra um pouco mais, fica um pouco mais questionável. Certo? Portanto, é preciso prestar atenção nesse nível, porque esse nível pode funcionar como suporte, mas caso ele não funcione, pode ser que o mercado retome a sua tendência de queda e venha buscar esse nível aqui embaixo. Ok? Vamos ver o próximo par, USDJPY. Bom, no gráfico de 4 horas, temos esse triângulo que está acontecendo já várias semanas, no gráfico diário também aparece isso, no próprio gráfico diário temos um topo duplo, que foi falado algumas vezes, aqui foi resistência, aqui foi resistência, e inclusive, a partir desse topo, se formou esse triângulo que nós vemos aí no gráfico de 4 horas. Ok? Eu, particularmente, estou interessado, nessa, exatamente onde o preço está agora, uma vez que é uma zona de resistência, a linha de tendência de queda, no início desse ponto, com esse ponto, nós temos que o preço acabou de tocar nesse ponto, e a partir daqui talvez dê para a gente possíveis oportunidades de venda. Não temos uma oportunidade ainda, mas onde o preço está agora, é uma zona de interesse bastante importante. Ok? Outro ponto de interesse para o GVPUSD, desculpa, GVPUSD não, o USDJPY, é essa zona de suporte. Se o mercado começar a cair, e tocar aqui, e a partir daqui der oportunidade de compra, nós sabemos que, isso é normal em situações de congestionamento, ou de lateralidade, triângulo, como você quiser chamar. Ok? Que, na verdade, tudo representa a mesma coisa. Ou seja, nós temos um padrão, de lateralidade, na forma de um triângulo, fazendo topos cada vez mais baixos, e fundos mais ou menos do mesmo nível. Direção. Bom, a direção que nós temos acontecendo dentro do mercado agora, é lateralidade, tanto no gráfico de 4 horas, quanto no gráfico diário. Então, a direção que está acontecendo agora, é lateralidade. Ok? Direção, lateralidade. E os pontos de 3, são esses que estão marcados aí, em amarelo. Vamos ver o próximo par. O SD-CAD. Bom, esse par, esteve um bom tempo andando, uma lateralidade bastante importante. Aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui foi resistência, formou um topo triplo. Tivemos aqui, vários níveis, de suporte, nesse mesmo nível, formando essa lateralidade, bastante importante. No gráfico diário, tivemos esse movimento de alta, bastante expressivo, lateralidade, e agora, o mercado iniciou o rompimento. Ok? Direção provável para essa semana. Queda. Eu acredito que é possível, que o mercado continue caindo. Provável. Queda. Ok? Mas, o ponto principal de interesse, é essa zona aqui. Ou seja, em se tratando de longo prazo, ou algo, não tão imediato, acredito que o mercado vai cair. Mas, eu também acredito, que antes de o mercado cair, ele vai subir até aqui em cima, e a partir daqui, ele vai começar a cair. Certo? É como se fosse, para fechar um gap, alguma coisa desse gênero, até porque, nós tivemos aqui, esse ponto não chegou a tocar na resistência, eu particularmente, acredito que o mercado sobe, até aqui em cima, e a partir daqui, ele comece a cair. Exatamente por isso, essa aqui, é uma zona de interesse, tão importante, em 1.2360, mais ou menos. Certo? Uma vez que a partir daqui, é onde eu estou interessado, em possíveis oportunidades, de venda. Vamos ver o próximo par, ao DUSD. No gráfico diário, nós tivemos, todo um movimento de queda, muito bem, estabelecido, impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração, e assim sucessivamente. Depois, o mercado entrou nessa lateralidade, que nós podemos observar aqui, e agora, na semana passada, ou, nessa semana, uma vez que hoje é sábado, ele iniciou o rompimento, dessas zonas de resistência. Aqui foi resistência, aqui foi resistência, e aqui ele iniciou o rompimento, dessas zonas de resistência. Existe, uma grande probabilidade, de que o mercado, comece a subir, a partir de onde ele está. Por quê? Bom, basicamente, porque nós temos, impulso, retração, um novo impulso, uma nova retração. Se a tendência de alta, for se manter, ela vai sair, exatamente de onde está, para um novo impulso de alta, para o Aldo USD. No gráfico de 4 horas, nós conseguimos observar, essa linha de tendência de alta, mostrando exatamente, o que eu já falei. Impulso, retração, novo impulso, uma nova retração. O mercado iniciou, que parece ser, o possível rompimento, dessa linha de tendência de alta. Possível, porque ainda não existe, nada concreto, com relação, a esse rompimento. Exatamente, por isso, eu estou interessado, em ver, como o preço, vai se comportar, com relação, a essa zona, onde ele está agora. Exatamente, por isso, essa aqui, é a minha zona, principal de interesse, para essa semana. Eu quero ver, como o mercado, se comporta, com relação, a essa linha de tendência de alta. Se ele retomar, o movimento de alta, ok? Isso pode, significar, que a tendência de alta, vai continuar, no gráfico diário, e que, portanto, pode nos dar, belas oportunidades de venda. Se ao invés disso, ele ultrapassar, essa mínima, isso aqui, pode ser um sinal, de que, na verdade, todo esse rompimento aqui, foi um falso rompimento. E que, portanto, o mercado vai retrair, talvez para esse nível, primeiramente, e depois para esse nível, aqui embaixo. Como nós não temos, nada, com relação a isso ainda, temos que esperar, e ver o que o mercado vai fazer, com relação, a cada um desses níveis. Eu costumo dizer, eu falo isso sempre, inclusive, essa é a minha, a forma de pensar, a minha, enfim, mentalidade, a forma como eu vejo, interpreto as coisas, dentro do mercado. A minha postura é sempre, a de reação. O mercado dá o primeiro passo, e eu vou atrás. Ok? Eu nunca, enfim, não devo dizer nunca, né? Porque, é, às vezes, a gente também comete erros, com certeza, isso é absolutamente normal, isso é do ser humano, mas, eu procuro sempre, estar, atrás, das decisões do mercado. Isso quer dizer que, em uma ordem, cronológica, o mercado, primeiro me dá o sinal, depois, eu entro, na possível, oportunidade. Isso também, implica, que, eu não tomo, atitudes, com relação ao mercado. Eu sempre, a minha posição, é sempre a de reação. Eu acredito que isso é importante, nós lembrarmos disso. Nós não conseguimos, modificar o mercado, nós não conseguimos, movimentar o mercado, nós não conseguimos, fazer com que o mercado, vá na nossa direção. Isso é simplesmente, impossível. Ok? Mesmo, os maiores, bancos centrais, do planeta, eles conseguem, fazer isso, por um curto, período de tempo. Exatamente, por isso, a minha postura, é sempre a de reação. Então, se o mercado, me gera um sinal, eu entro. Se ele não me gera, eu fico de fora. Ok? Por exemplo, uma situação, que pode ilustrar, muito bem, essa ideia. Olhamos aqui, por exemplo, no Aldo SD, esse parque que a gente está falando, no gráfico diário. Esse nível, aqui atrás, foi uma zona, bastante importante, de resistência. Ok? Esse nível, foi uma zona de resistência, portanto, nós tivemos, uma lateralidade, acontecendo, no Aldo SD. O mercado, iniciou o rompimento, com bastante força, na verdade, deu o rompimento aqui, e ele começou a retrair. Se a minha postura, fosse a de ação, dentro do mercado, tomar iniciativa, dentro do mercado, eu simplesmente, colocaria uma ordem pendente, de compra, por exemplo, nesse nível, por volta de 79, 18, e, quando o mercado, chegou aqui embaixo, eu estaria comprado, imediatamente, dentro do mercado, e, portanto, enfim, teria perdido, uma vez, que o mercado, caiu mais, muitos pips, depois de tocar, nesse nível. Ok? Como a minha postura, não é a de ação, mas, sim, a de reação, eu espero, para ver, o que o mercado, vai fazer, com relação, a essa, zona, que, anteriormente, foi uma zona, de resistência, resistência, e aqui, portanto, pode ser, uma zona, de suporte. Se, o comportamento, o movimento, do preço, for, algo, parecido, com aquilo, que eu estou procurando, enfim, se encaixar, nos meus critérios, que eu estou procurando, dentro do mercado, para uma possível, negociação de compra, então, eu vou comprar, mas, antes, o mercado, tem que me gerar, esse sinal, ok? Não é, por isso, que eu não trabalho, com ordens pendentes, eu, praticamente, a menos, que exista, um padrão, acontecendo, dentro do mercado, e que, esse padrão, vá se completar, em um determinado nível, portanto, aí sim, coloco uma ordem pendente, mas, nesse caso, de colocar uma ordem pendente, eu, simplesmente, não faço isso, ok? É, como existe uma, uma expressão, em inglês, que fazer isso, é como tentar pegar, uma faca caindo, enfim, pode ser que você pegue, no cabo, mas, também, pode ser que você pegue, na lâmina, e, nesse caso, você vai se cortar, ok? Vamos para o próximo par, Euro GBP, bom, tendência de queda, muito importante, nesse par, e agora, iniciou o possível rompimento, dessa zona, dessa tendência de queda, isso também ficou visível, através desse fundo, que foi mais alto, do que esse fundo, certo? Isso também, ficou visível para a gente, através, do gráfico mensal, através desse candle, que mostrou para a gente, aí, bastante, indecisão, certo? Portanto, estou interessado, nesse par, em uma possível inversão, caso aconteça, de um mercado, conseguir romper, essa zona de resistência, aqui foi resistência, resistência, se o mercado, efetivamente, romper, essa zona de resistência, estou interessado, em possíveis oportunidades, de compra, ou, pelo menos, considerar, a tendência de alta, que estará em formação, no Euro GBP, e, portanto, considerar, possíveis oportunidades, de compra, em períodos menores, existem muitas formas, de nós, nos aproveitarmos, dessas oportunidades, que acontecem, esse ponto aqui, foi suporte, resistência, resistência, e esse nível aqui, rompendo, pode vir a funcionar, como suporte, novamente, para a gente, certo? Esse é o meu ponto principal, direção provável, vamos escrever um pouco, eu tomo bastante notas, na própria, provável, alta, nós temos um outro, fator aqui, a concretização, da tendência, de alta, pode significar, possíveis, oportunidades, de compra, em, períodos menores, ou seja, o que, que eu estou dizendo? Bom, direção provável, de alta, isso, caso, o rompimento, se concretize, no erro de ERP, caso, isso, venha a se concretizar, ou seja, a concretização, da tendência, de alta, pode significar, possíveis oportunidades, de compra, em períodos menores, por exemplo, nós temos, tendência de alta, no gráfico, de M15, até H1, pelas médias móveis, de 30, 50 e 100 períodos, caso, essa zona de resistência, desapareça, ou seja, caso, ela deixe de ter importância, essas tendências, nesses períodos menores, podem ser, válidas, e pode gerar, para a gente, possíveis oportunidades, em, períodos menores, ok? Essa integração, entre os períodos, é algo, bastante importante, e eu sugiro, que você estude, isso, apenas, para deixar aqui, uma, uma dica, imaginamos, que nós temos, uma resistência, por exemplo, aqui, e essa resistência, pertence ao gráfico, de uma hora, ao gráfico diário, certo? D1, o mercado, está se aproximando, e etc, toca aqui, nessa resistência, quando o mercado, toca nessa resistência, você sabe, que é provável, que essa resistência, segure o preço, e portanto, dê oportunidade, de venda, o que você pode fazer, você pode entrar, por exemplo, no gráfico, de uma hora, e esperar, que se forme, tendência de queda, no gráfico, de uma hora, fazendo, aqui, movimento, de queda, a partir, dessa resistência, do gráfico diário, e portanto, essa tendência, de uma hora, no gráfico, de uma hora, vai ser, uma tendência, válida, ok? Novamente, essa ideia, extremamente simples, pode, te ajudar, a você, interpretar, bom, eu precisei, pausar o vídeo, aqui, estava passando, um carro, da economia, oferecendo laranja, barata, olha que legal, enfim, essa simples ideia, essa integração, entre dois períodos, pode ser, algo, extremamente, interessante, que pode, gerar, grandes oportunidades, até, porque, você, vai ter, a certeza, de não, estar, indo, contra, um período, maior, ok? Um dos grandes problemas, de se negociar, day trade, ou se negociar, nos períodos menores, é exatamente isso, você, às vezes, encontra, uma excelente oportunidade, de alta, no gráfico, de uma hora, mas, você não vê, que no gráfico, semanal, por exemplo, existe, uma zona, de resistência, muito importante, e que, se você, entrar, comprado, nessa tendência, de alta, no gráfico, de uma hora, você, vai estar, enfim, indo, contra, essa tendência, em um período, maior, e os períodos maiores, eles, têm, uma maior relevância, um maior peso, dentro do mercado, do que os períodos menores, com certeza, ok? É algo, que nós, devemos, considerar, bastante, aí, antes, de, entrar em uma posição, vamos ver o próximo par, euro, ao d, no gráfico diário, essa gigantesca linha, de tendência, de queda, ok? Impulso, aqui, nós tivemos, tivemos, impulso, retração, novo impulso, retração, novo impulso, e agora, uma retração, meio grande, é, se nós compararmos, inclusive, quero deixar aqui, uma dica, para você, compare, a cor dos candles, em cada um, desses movimentos, ok? Nós tivemos, por exemplo, a cor predominante dos candles, e, inclusive, a quantidade de candles, que compõem, cada movimento de queda, a quantidade de candles, que compõem, cada movimento de queda, ou de alta, né? Também. Nós tivemos, esse movimento de queda, a cor predominante, nesse movimento de queda, é vermelho. A cor predominante, nesse movimento de queda, com certeza, é vermelho, uma vez, que é um movimento de queda, e é predominante, certo? A cor predominante aqui também é vermelha. Por outro lado, nós temos a cor predominante nesse movimento de alta é verde, mas não está tão predominante. Está meio mesclado, está um pouco de cada. Aqui está um pouco mais forte a cor verde. Ou seja, existe uma maior quantidade de candles verdes do que candles vermelhos. E se nós compararmos aqui, esse movimento foi composto apenas por candles verdes. Outra forma de medir isso, nós podemos contar quantos candles tem esse movimento de queda. Nós vamos ver aqui, por exemplo, que teve 20 candles de queda, certo? Esse movimento de queda teve aproximadamente aqui 28 candles de queda. Esse movimento de queda teve 16 candles de queda. Os movimentos de alta nós podemos contar da mesma forma, aproximadamente, não vou pegar aqui exatamente. Nós tivemos 11 candles de alta, a retração. Nesse caso, nós tivemos 11, aqui nós tivemos 14, 13 candles de alta. Ok? Aí nós podemos medir outra forma. Nós podemos medir esse movimento de alta. Nós vemos aqui que nós tivemos 930 pips de alta. Ou seja, 930 pips dentro de 11 candles. Aqui nós tivemos 750 pips dentro de mais ou menos 14 candles. Mais ou menos esse movimento de alta. E aqui, meus amigos, prestem atenção. Nós tivemos 683 pips em 3 candles de alta. Ou seja, se você comparar a cor predominante dos movimentos, se você comparar a quantidade de candles que compõem esse movimento, você pode muito bem identificar quando existe uma possível inversão dentro do mercado. Como que é isso? Bom, olha só, aqui ficou bastante claro, porque nós conseguimos identificar, nós tivemos 11 candles de alta, 11 candles, né, a retração, e 936 pips. Vamos fazer algumas continhas. 936 dividido entre 11. Nós temos uma média de 85 pips por candle. Ok? Aproximadamente, nós tivemos um movimento de 936 pips dividido entre 11 candles. Nesse caso, aqui, exatamente, deixa eu ver. Nós tivemos 14 candles de alta e nós tivemos um movimento total de 734. 734 dividido entre 14. Nós temos uma média de 52 pips por cada candle. E nesse último movimento? Bom, nós tivemos 683 pips de alta entre 3 candles. Vamos ver. 683 dividido entre 3, 227 pips por cada candle. Ou seja, a média de movimento por cada movimento de retração como esse aqui, tem sido, enfim, aumentou drasticamente nesse último movimento. Isso indica o quê? Isso indica para a gente uma força compradora extremamente forte, totalmente diferente dessas outras forças compradoras. Aqui nós tivemos uma força compradora que não esteve presente nesse movimento aqui e que tampouco esteve presente nesse movimento. querendo dizer que o volume de negociações nesse momento, aqui está acontecendo aqui agora, é totalmente diferente desses outros dois. E, portanto, mais pessoas e mais capital e mais dinheiro esteve envolvido nesse movimento mais recente do que esteve nos outros movimentos de alta. O que isso implica para a gente? Isso quer dizer que existe uma grande probabilidade de acontecer uma inversão de tendência dentro do mercado para o euro ao dê. Tudo isso que eu estou falando aqui, todo esse desenvolver, essa linha de raciocínio, é algo bastante eficiente quando você analisa utilizando apenas o preço. Você não precisa de aquele monte de indicadores. O que nós temos aqui é uma linha de tendência. Podemos até tirar ela, nós vamos ter exatamente a mesma informação. Tudo isso que eu acabei de falar para você é explicado em bastante detalhes dentro do curso de Price Action Avançado. Eu diria que, enfim, eu conheço alguns outros materiais na internet, mas eu diria que o curso de Price Action Avançado talvez esteja entre os conteúdos mais avançados a respeito de Price Action disponível em português. Não estou dizendo de forma alguma que não exista materiais de qualidade, que não existam materiais profundos, interessantes, importantes, disponíveis. Mas eu tenho certeza em afirmar que o curso de Price Action Avançado está entre os mais importantes, maior quantidade e mais aprofundado conhecimento a respeito de Price Action. Essa simples técnica de você comparar os movimentos pode te ajudar imensamente na identificação de possíveis inversões de tendência. Se nós entrarmos no gráfico de uma hora, nós veremos como a cor é algo que faz uma diferença enorme. Pegamos aqui qualquer outro par e nós vamos ver algo parecido. Inclusive, existe a correlação entre os pares, no caso aqui, a cor predominante é vermelho, certo? E aqui a cor predominante é verde. Portanto, preste atenção nesses detalhes. Conforme eu sempre digo, são os detalhes que fazem a grande diferença. Bom, eu gostaria de terminar esse vídeo. Não vou falar de todos os pares, temos muitos pares. Eu já mostrei mais ou menos como eu faço o meu mapeamento dentro do mercado. Isso é feito durante o final de semana. Eu identifico os pontos principais de interesse. Eu tomo notas no próprio gráfico. Escrevo tudo o que eu estou observando, identificando dentro do gráfico. Escrevo aqui na plataforma para não esquecer, para não perder e absolutamente nada disso. Eu sugiro que você faça isso nos seus demais pares. Nós temos aqui EuroJPY, KJPY, todos os outros pares. Eu sugiro que você faça isso de uma forma totalmente clara. Que você procure os pontos que são claros, que são óbvios dentro do mercado. E que você identifique a direção predominante através dessa informação que já está disponibilizada, que já está colocada aqui para você. Compare o tamanho dos movimentos. Compare, enfim, candles predominantes de alta, de queda, a cor predominante em cada movimento. E topos e fundos. Identifique topos e fundos. E você estará num bom caminho para identificar aí belas oportunidades de venda, de compra. Principalmente através de inversão de tendência. Caso você tenha interesse em aprender a negociar utilizando apenas o preço, como é feito, como eu explico aqui para você. E com esse conhecimento a respeito de Price Action, que é realmente muitíssimo interessante, eu te recomendo que você dê uma olhada. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para o curso de Price Action avançado. Onde eu entro dentro da natureza de porquê e como acontecem os movimentos dentro do mercado. Isso pode ser de grande ajuda para você. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você conhece alguém que está interessado no mercado, que está aprendendo, e às vezes quando a gente está aprendendo é um pouco difícil identificar o que é válido, o que não é válido, a informação correta. Compartilhe esse vídeo. Não estou dizendo de forma alguma que você vai ficar rico o mês que vem. Não estou dizendo de forma alguma que negociar é algo fácil, mas todavia é algo que é possível. É algo simples uma vez que você sabe como fazer isso. Para fazer isso de forma efetiva é preciso ter o conhecimento e é preciso ter também um alto nível de disciplina. Eu costumo dizer que talvez ser trader é uma das profissões que exige mais disciplinas ao redor do mundo. Não conheço muito de outras profissões, mas eu sei que é preciso lidar com conflitos internos e dentro do mercado todos os dias. E para vencer isso, para conseguir tirar o melhor de si dentro do mercado, é preciso ter um grande nível de disciplina. Isso não se nasce, ninguém nasce disciplinado. Todo mundo nasce desejando a recompensa, o prazer imediato. Nós somos de certa forma programados a buscar o prazer imediato. E você conseguir deixar isso e abraçar a disciplina e se tornar uma pessoa melhor e mais disciplinada dentro do mercado, vai totalmente contra a natureza, a forma normal, natural, como nós somos programados. E essa é a verdadeira evolução. Um grande abraço, um excelente final de semana. Qualquer dúvida pode me contatar. Fique com Deus e até mais.